Tudo de bom pra você, muito boa noite, muito bem-vindo, fã de esporte ao Mineirão, palco famoso de muitas histórias em Libertadores da América, envolvendo o Clube Atlético Mineiro, que hoje recebe o Serro Portenho, tradicional time do futebol paraguaio e da América do Sul, em jogo válido pelo Grupo H da Comebol Libertadores. O gramado está ótimo, a temperatura muito boa, 22 graus, tudo pronto para que Galo e Serro Portenho disputem em campo a liderança do Grupo H. Os dois têm quatro pontos, o Deportivo Laguaira tem dois pontos e o América de Cali zero. Serro Portenho e Atlético têm campanhas idênticas, empataram com o Laguaira e venceram o América de Cali, só que no saldo de gols o Serro Portenho lidera com dois gols. Falando em gols, aí está ele, Hulk, o vingador alvinegro, ele que nos últimos três jogos fez três gols, deu assistências. E do outro lado, chegando a equipe do Serro Portenho, você viu ali o Arce, que marcou época aqui no futebol brasileiro, grande lateral direito, com passagens marcantes no Grêmio, no Palmeiras. Vamos lá, venha com a gente, apita o árbitro, eu te amo, futebol! Isso aí, rapaz, que presente! Saiu o Jean, voltou a bola para o time do Atlético, cruzamento na área, afasta a zaga, voltou para o Hulk, driblou, vai detonar, bateu! Faz barulho, massa do galo! Gol, 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 do Hulk, alvinegro, do galo forte, vingador, aqui é galo doido! A defesa se enrolou toda, e o presente foi dado logo no pé de quem? E aí vem mais uma vez o Serro Portenho de longe, a bola passou perigosamente. O Hulk está firme, Nacho, Nacho, Nacho! Entra, mas o goleiro Jean foi lá e impediu! Era saco, hein? Veja por esse ângulo. O Hulk aí, o Hulk acertou, tocou para o Keno na cara do gol, é para fazer, mas o árbitro já estava pitando. O Galo está doido aqui, e lá vem o Galo, olha o Guga, saiu na cara do gol, bateu o Jean, defendeu, olha o rebote, caiu na área. O Arana e o Pitana imediatamente disse que não foi nada. Que ele forçou o lance, será? Concordo, João, e nós só teremos VAR a partir das oitavas. Pois é, é uma pena, e olha aí, esse lance não precisa nem de VAR para dar cartão amarelo. Pode render, Savarino bateu, explodiu na barreira. No final do primeiro tempo, o Hulk, Tietê, meteu para o Savarino nas costas, o seu zagueiro, saiu, o goleiro toca ali o Hulk, ali o Hulk, ali o Hulk, é gol! Faz barulho, massa do galo! Gol! Gol! Do galo forte e vingador, do incrível Hulk Alvinegro, mostrando a sua força. Vamos para o segundo tempo, está legal demais. Ele está possuído o Hulk, que bola para o Nátio Fernandes, cruza, sobra, chuta, defende o Jean, na volta no travessão, no chute do Tietê! Eu só acredito porque estou narrando! Que lance impressionante! Olha, esse Jean, ele sempre mostrou isso, mas ele é um goleiro de... Na força, Alexis Duarte caiu! E o Hulk meteu a cavada enjoada ali, passou vaselina nela, mas o árbitro indicou falta. Faz a bola chegar na frente para o Nátio, Savarino, inverteu, Tietê, Savarino na cara do gol, chegou no fundo, cruza, bate a bola na trave! E o Jean tocou a canela! E aí vem o Serro, chegando na área, com perigo, Matheus Gonçalves cruza a bola, bate na zaga, Everson vai entrando, tira o Júnior Alonso dentro do gol! Pelo amor de Reinaldo, quase que... Cruzamento, bola na boca do gol, Everson começou a aparecer, hein? Comecei a falar o nome do Everson aí no jogo. Ele saiu agora e foi atingido, é falta do goleiro do Atlético. Abriu para o Tietê na área, Savarino, olha o gol, bateu, é gol! Faz barulho, massa do galo! Gol! O incrível Hulk, que bola, que assistência, Savarino, Jean! Olha o rebote, Keno, para fora! Para fora, incrível a sequência do galo! No meio, Igor Rabelo, Everson... Também o Hulk... E o Tietê. E o Tietê. Que tal, hein, Zé Elias? É, vai mexer na equipe, o Tietê correu muito, né, no primeiro tempo. A curiosidade é só para saber se... Olha o Arana, a cabeçada no canto, é gol! Gol! Leada do galo! Vargas! A área, Vargas ajeita de trás, Sacha! Para fora, para fora! O Atlético, deitando e rolando, se divertindo no Mineirão. E terminou! Grande vitória do galo, do Cuca, que continua invicto em Belo Horizonte, nunca perdeu. Dirigindo o Atlético em Libertadores, 4 a 0 para o Clube Atlético Mineiro. Hulk duas vezes.